Olá, meu nome é Juha Remelain. Sou professor de pedagogia social na Universidade da Finlândia. Sou professor de pedagogia social na Universidade de... Eu comecei na aula de social pedagogia, logo depois da graduação. Estudei pedagogia, educação política e filosofia e ciências sociais. Eu gostei muito da apresentação do professor Calde ontem. Eu gostei da apresentação do professor Calde ontem. Sua apresentação, como a discussão depois da apresentação, demonstrou a importância dos conceitos no pensamento científico e argumentação. A sua apresentação mostrou como é muito importante, e o seu pensamento, e também como ele elabora as coisas e o pensamento dele em geral. Os conceitos são, mostram também como pensamos. Os conceitos são também elementos básicos de qualquer teoria científica. Os conceitos também são bases científicas do pensamento. E na minha apresentação hoje, eu foco no conceito da pedagogia social. Na minha apresentação de hoje, eu vou me basear no pedagogia social. Primeiramente, eu vou pedir para vocês, será que seria bom fazer uma interpretação simultânea, ou primeiro ele fala e outra pessoa interpreta? Cosa é assim? Cosa é isso? Neste dia eu aprendi, que deve ser paralelo, mas agora é sequencial. Então, qual é melhor? Sequencial. Sequencial, ok. Então, quando eu estava departando da Finlândia, conheci um membro do parlamento finnista, que eu conheci antes, no aeroporto da minha casa, Coopio. Quando estava viajando do Finlândia para cá, eu encontrei um membro do parlamentar, que eu conhecia antes. Ele me perguntou onde eu estava indo, eu falei para ele que eu iria fazer uma apresentação lá no Brasil. Ele me perguntou o que eu iria fazer, o que eu iria apresentar lá. Eu disse que eu iria introduzir a pedagogia social como um sistema intelectual. Eu falei para ele que eu iria apresentar a pedagogia social como um sistema intelectual. consistente de disciplina científica, estudos acadêmicos, estudos acadêmicos e práticas profissionais. Que envolvem as práticas e estudos acadêmicos. E essa é a minha apresentação. É sobre, hoje, a pedagogia social como um sistema intelectual. Isso, na verdade, vai ser a minha apresentação de hoje. Pedagogia social como um sistema intelectual. Eu tenho um interesse especial na história de ideia. Eu tenho um interesse na história. Eu já fiz uma pesquisa sobre pedagogia social e também a história. Eu já me acostumei como pedagogia social e também um professor, uma pessoa que também fez a pesquisa da Alemanha. Ele é da Alemanha. E nós sabemos que o conceito de pedagogia social começou lá na Alemanha. Então, desde o início do conceito de pedagogia social, o termo de pedagogia social, o termo de pedagogia social foi um desafio. O termo de pedagogia social foi usado primeiro pelo alemanha, Karl Magier, em 1844. Esse conceito foi primeiramente usado pelo Karl Magier, que é um alemanho, Alemanha. Alemanha. Ele enfatizou a importância de considerar as conexões da educação com a realidade social em pesquisa e políticas. Ele enfatizou também o conceito de pedagogia social junto com a ciências e também a sua pesquisa. E, logo depois, nos anos 1850, outro professor, Adolf Disterweg, começou a usar o termo que combina a missão da educação com interesses sociais e políticos. E depois também veio outro professor no ano 1850, que também começou a fazer uma mesma pesquisa sobre pedagogia social. Então, antes do século XX, por favor. Antes do século XX, por favor. Sim, antes do século XX. Antes do século XX, vários conceitos de pedagogia social foram discutidos e desenvolvidos na Alemanha. E essas interpretações do conceito foram inspiradas por diferentes teorias da natureza humana, filosofias morais, teorias sociais e epistemologias. Esses conceitos foram influenciados pela moral social e o conceito humano e a ideia antropológica do ser humano. E, desde hoje, não tem ainda uma consenso assim para todo mundo falar uma coisa sobre esse conceito de pedagogia social. Então, a multidão de interpretações foram aumentadas, em ambos os debates alemães e internacionais. Já tem vários debates sobre esse assunto na Alemanha e em outras partes do mundo. Então, eu volto para essa questão de interpretação sequencial ou paralelo? Eu quero repetir de novo. Será que é bom assim fazer uma interpretação assim e ele fala e depois outra pessoa interprete e ele fala e outra pessoa interprete assim? É bom assim para vocês? Porque eu vejo que há algo acontecendo na audiência, mas eu não sei o que é sobre isso. É bom assim. É bom assim. É bom assim. Então, apesar da multidão de interpretações, a necessidade de clarificar o conceito foi benefício para o desenvolvimento da pedagogia social, o teoretico de autoconhecimento. Embora muitas interpretações diferentes existiram, era importante que se unificasse isso. Desde o início era importante que a pedagogia social se tornasse entendível. Então, começaram o debate sobre o termo, debates acadêmicos sobre o termo, pedagogia social. No entanto... No entanto... Estava difícil ter um conceito sistemático sobre a pedagogia social diante de tantas visões diferentes. Então, nós temos entendimentos e interpretações diferentes sobre a pedagogia social, podendo ser vista como uma disciplina científica, ou um ramo dos estudos acadêmicos e também no campo da prática profissional. Então, a pedagogia social como um sistema de intelecto social. Um sistema. Na verdade, o termo, pedagogia social, tem sido usado em muitos conceitos diferentes. E esses conceitos, então, fazem parte de uma disciplina acadêmica chamada de pedagogia social. Então, tanto como um ramo de estudo, como na prática profissional. E, além disso, a pedagogia social foi introduzida como uma sequência de métodos de estudo. Uma tradição na educação filosófica. Uma tradição na educação filosófica. E mesmo uma entidade de institutos educacionais. E, geralmente, não está muito claro aonde este termo pode ser usado, em qual campo. E, em algumas vezes, existe mais um lado sentimental envolvido do que o conceito analítico. Três elementos chaves deste sistema. Então, existe toda uma junção da pedagogia social dentro de uma disciplina científica com respeito a todos os estudos que foram feitos até agora. E também uma expertise relevante com relação à prática profissional. Então, nós podemos chamá-los de subsistemas. Cada um deles carregando a sua função específica e formando este intelecto social em conjunto. Dentro deste sistema, os subsistemas, eles ressonam uns com os outros. E o ponto fundamental é que a gente possa refletir na missão da pedagogia social. através da sua construção teórica. Através da sua construção teórica. Historicamente, o conceito da pedagogia social foi originada em aspirações para a construção de teoria educacional. E na história, esse conceito foi desenvolvido através das aspirações no desenvolvimento educacional. como uma alternativa para a pedagogia individualista. E foi, essa pedagogia intrínseca foi criticada por limitar o sistema da pedagogia social. E nós temos que levar em consideração a ética, a antroposofia no conceito de pedagogia social. E no início da modernização também houveram questões com relação à pedagogia social. O debate sobre o conceito de pedagogia social criou uma tendência para a filosofia educacional consistência de diferentes concepções. E isto causou vários conceitos diferentes e filosóficos dentro da pedagogia social. Os filósofos foram as figuras mais antigas no que tange a pedagogia social. Por exemplo, estes dois alemães Paul Nautor e German Knorr. E o professor Caride mencionou eles ontem. Então, existe aí, vendo como a pedagogia social pode ser uma direção para essas filosofias. E também é visto como um anexo dos interesses políticos e também da ética. A missão com relação à política é para aprimorar a justiça social. E também para promover a democracia. Esses conceitos, eles são muito importantes para a pedagogia social no que tange a ela ser um sistema intelectual. Com relação à sua missão política. A educação tem sido considerada como um conceito importante para este progresso. E a pedagogia social tem sido muito importante tanto no que tange a política como também para a educação do indivíduo. E também como uma vantagem para as pessoas. Como uma tradução de a educação e o pensamento. A pedagogia social adressa-se-se à junção entre os indivíduos e a sociedade. Então, a pedagogia social traz essa junção entre o indivíduo e a sociedade. Examinando respostas políticas e educacionais que promovem o crescimento humano. Com respeito à integração social e à emancipação. E agora nós podemos dar uma olhada no que quer dizer isso dentro deste cenário. A pedagogia social como uma disciplina, também como um campo de estudos e também como práticas sociais. Para que a gente possa entender o desenvolvimento da pedagogia social como um sistema intelectual. É importante considerar a capacidade de ter este debate interno sobre a própria missão da pedagogia social. E também existe essa luta para que a pedagogia social possa se definir por si. E também existem debates e discussões em termos dela ser considerada educacionalmente. Assim também como na área da política. Então, a conexão com a política e com os objetivos estão claras. E isso tem sido uma característica importante da teoria da pedagogia social. E desde o início isso tem sido muito importante para o desenvolvimento da teoria da pedagogia social. Então, a gente pode ver que a pedagogia social é uma junção deste debate e também da parte teórica. Eu quero dizer algumas palavras em termos de disciplina científica sobre a pedagogia social, como ela é considerada. E sendo uma disciplina científica, ela é importantíssima dentro deste conceito, deste sistema aqui apresentado. E também influenciando nos estudos e nas interpretações. Como esses conceitos diferentes de moral, social e ética têm se manifestado dentro da pedagogia social. Desde o seu início. Desde o seu início. Desde o seu início. E também têm influência hoje na pedagogia social vista como uma disciplina científica. Então, tem muitas perguntas ao redor da pedagogia social sendo vista como uma disciplina científica. Uma delas está relacionada à sua independência quando comparada com outras disciplinas. Como psicologia, sociologia e mesmo a própria ciência da educação em geral. É comum ver a pedagogia social como um campo independente dentro do sistema acadêmico. com um profilamento, questionamento e construção de seu próprio crescimento e construção. E um legado de autodeterminação como um sistema intelectual. No entanto, a pedagogia social também foi apresentada, introduzida e usada. como uma não-independência dentro dessa multidisciplinaridade. Eu acho que é claro que cada disciplina científica não pode ser colocada dentro de apenas um dogma, um paradigma. A ciência é um fórum aberto para confrontos, para críticas. Em ciência e no debate científico, as postulações de um lado são excluídas. E dentro disso, um dos lados é excluído dentro desses debates. Para que ela possa ser considerada uma disciplina científica, não pode ser vista apenas com um lado teórico e filosófico. E, correspondente, o currículo acadêmico deve ser aberto para outras utilizações filosóficas. Então, o debate científico em torno da pedagogia social ser considerada uma disciplina científica, e as necessárias pesquisas e também questões que são necessárias para sua construção teórica. Isso acontece no meio de conceitos diferentes. E os alunos, eles devem ter essa familiarização exatamente com alguns conceitos da pedagogia social. Escolas de ética, filosofia e moral incluídas. Para essa parte, a pedagogia social é uma disciplina similar à qualquer outra. E, no que tange a isso, a pedagogia social é uma disciplina como todas as outras. Based on open and critical debate. Aberta para o debate e para a crítica. And open and critical debate is the only sustainable foundation of any scientific discipline. E estes conceitos, estes debates abertos é o que sustenta qualquer disciplina. And this concerns social pedagogy too. Isso também tange a pedagogia social. In the light of other disciplines, it is easy to see how important open and critical debate around different conceptions and understandings of social pedagogy is. E é muito importante analisar o que é a pedagogia social diante desses debates abertos para a crítica. Isso é a base também para a pedagogia social como um sistema intelectual. Por exemplo, na psicologia. As teorias, elas podem se pôr uma em cima da outra competindo para esses entendimentos. competindo sobre a sua missão, seu papel, esse questionamento dentro da psicologia. Tem também uma filosofia desenvolvida dentro desse que eles desenvolveram esse entendimento, esse aprendizado. não apenas uma teoria quântica. Não apenas uma teoria quântica. Então, e uma outra perspectiva sobre a pedagogia social como uma disciplina científica. Em geral, a ciência é universal. Oposto a isso, a pedagogia social desenvolveu, eu diria tradicionalmente, em contextos nacionais, dentro das características das nações. E há uma grande variação de concepções da pedagogia social e entendimentos da pedagogia social entre diferentes países. Eu creio que é óbvio que o desenvolvimento da pedagogia social, ela precisa dessa colaboração internacional. Então, olhando agora na pedagogia social como um ramo dentro dos estudos. Muitos estudos, grupos de estudos foram desenvolvidos com objetivos diferentes. Algumas dessas diferenças são ligadas com fatores específicos de países específicos. Algumas dessas diferenças também dependem dos países ou das nações. Tem também disciplinas e programas específicas na área política e social. Isso faz parte da missão da pedagogia social. Então, isso depende de como vai ser considerada dentro desse ramo dos estudos acadêmicos a pedagogia social. O que é estudar e quando estudar a pedagogia social? A resposta depende do conceito da pedagogia social. Como a gente entende a missão da pedagogia social? A expertise que é necessária para poder completar essa missão. E a expertise que é necessária para poder completar essa missão. E quais são os conhecimentos necessários para produzir essa expertise. E uma vez que não está claro qual é esse conceito, esse conhecimento da pedagogia social. É difícil de estabelecer um currículo com esse propósito. Então, precisa ter essa elaboração do conhecimento para que tenha essa expertise dentro da pedagogia social. Porque isso traz a base para o planejamento de um currículo. Porque isso traz a base para o planejamento de um currículo. Então, existe essa necessidade dessa expertise para que possam ser feitos os estudos da pedagogia social. E para esses estudos, precisa ter um pouco de entendimento da expertise da pedagogia social. E é necessário entender as fundações teóricas da pedagogia social para que se possa completar os seus objetivos. E é muito um ponto chave a considerar dentro da pedagogia social esse expertise, esse entendimento. Então, nesses termos, nós podemos dizer... Que os conceitos, os grupos de estudos, no que tanto a pedagogia social como um sistema intelectual... Esses grupos de estudos, eles precisam providenciar a fundamentação teórica para que a pedagogia social possa ser usada na prática. Nesse sentido, os programas de estudos são sempre uma função da visão da pedagogia social... E os grupos de estudos são parte fundamental dentro da missão da pedagogia social... E para suas bases de estudos... E para suas bases de teoria... Incluindo a natureza da expertise que é necessária... Então, nós vamos aqui para a parte direita inferior no campo de conhecimento... De prática, perdão, no campo da prática. E com relação às atividades profissionais, existem muitas formas de uso da pedagogia social. Nós podemos dizer, então, que a pedagogia social é um sistema social em particular. E depende muito das condições sociais e políticas de onde é o lugar que está sendo aplicado a pedagogia social. Os sistemas educacionais, os sistemas de riqueza de um país em especial. E também os fatores econômicos e sociais, culturais. Como o professor Caride disse ontem... A pergunta-chave... Com relação à natureza do expertise e da pedagogia social... E para isso, precisamos considerar a pedagogia social como uma disciplina científica. Então, nós temos aí uma inter... Quando ficam interligados esses dois conceitos dentro da pedagogia social. Então, como que a pedagogia social, ela se relaciona com as práticas profissionais? O ponto fundamental parece ser... Ela pode ser inserida a pedagogia social dentro do campo de uma profissão ou de muitas profissões. Em muitos países... Por exemplo, na Alemanha... A pedagogia social está sendo vista principalmente como uma profissão. E uma profissão parecida ou idêntica à profissão de trabalho ou serviço social. Mas, oposto a isto... Por exemplo, na Finlândia... A pedagogia social tem sido usada como uma disciplina e um framework teoretical... Para o domínio multiprofissional de atividades sociais e educacionais. A pedagogia social, ela tem sido usada como parte dessa multidisciplinaridade em várias profissões, em muitas profissões e partes e conceitos diferentes. Então, a gente tem um cenário bem diferente. A pedagogia social, ela foi introduzida dentro de muitos países diferentes. Com referência à educação popular, à educação comunidade, à educação comunidade e à educação social. Com relação aos títulos educador da comunidade e à educação social. E também, às vezes, a pedagogia social, ela é vista não como propriamente uma profissão. Geralmente, o conhecimento que é necessário para a pedagogia social não difere muito do conhecimento necessário para outras disciplinas sociais. Eu digo, o trabalho pedagógico não chamado pedagógico social. Eu digo, o trabalho pedagógico não chamado pedagógico social. Em pedagogia social, tradicionais, a atenção é levada para as habilidades de comunicação e de diálogos baseados. Em particular, a pedagogia social, ela leva em consideração esses diálogos, essa comunicação. E esta orientação, comunicação e diálogo, é um elemento essencial no esforço de desenvolver pedagogia social nos países britânicos. É um elemento muito importante no desenvolvimento da pedagogia social nas ilhas britânicas. E a pedagogia social na Europa, nesse sentido, ela tinha uma ressonância muito baixa anteriormente. Mas agora existe toda uma onda para desenvolver a pedagogia social em termos deste paradigma. E também têm sido desenvolvidas práticas diferentes para o desenvolvimento desta pedagogia social e para o seu uso. Na Alemanha, tem sido este efeito deste paradigma da pedagogia social, tem sido desenvolvido lá. E como você diz, em países românticos, em Europa, na Espanha, especialmente, e aqui na América Latina. Este paradigma tem um papel importante. Este paradigma tem um papel importante. também o professor Carida apresentou ontem sobre este ponto de vista social, de animação social, da pedagogia social. E eu acho que uma grande pergunta é se o termo pedagogia social se preocupa tanto a educação formal e não formal, ou apenas a educação não formal, como é geralmente definido. E existe uma grande questão sobre a pedagogia social ser considerada dentro da educação formal e também não formal, ou apenas dentro da educação não formal, como é mais comumente feito. Na Finlândia, eu gostaria de dizer algo sobre o meu próprio país. A pedagogia social lá é considerada dentro desse conceito para todas as profissões, as outras vertentes educacionais, os outros conceitos. Então, falando de uma forma geral, a pedagogia social é uma experiência geral e pode ser estudada por pessoas de diferentes profissionais. Então, na universidade, a pedagogia social na Finlândia foi introduzida como uma disciplina acadêmica entre as ciências sociais e educacionais. Ela foi feita como uma disciplina entre as ciências sociais e científicas. E ela tem sido usada como uma combinação de questões educacionais e sociais. tanto na construção teórica como nas aplicações práticas. E todos os tipos de instituições voltadas para esse aprimoramento social e educacional Elas são vistas como um potencial para o uso da pedagogia social. E na Finlândia, ela é vista como usada por muitos profissionais dentro do campo educacional, dentro do campo social, independente da profissão. E, às vezes, é mesmo dito que a pedagogia social não é, de forma alguma, uma profissão. É visto como uma área de expertise dentro do campo educacional. E na Finlândia, a gente não tem essa profissão pedagogo social, educador social. Então, a gente tem que pensar que a pedagogia social é relevante para diferentes profissões no campo social, ela pode ser usada como usada por variadas profissões, tanto na parte formal quanto na parte não formal, para aprimoramento social e educacional. Então, muitos campos profissionais diferentes, eles podem se beneficiar com a expertise da pedagogia social. Ela tem coberto, sendo usada muito para tanto a educação como para projetos sociais. Também para o campo das atividades cívicas e mentais. E se nós formos ver esses conceitos pedagógicos da pedagogia social dentro da Finlândia, A pedagogia social, seu expertise, tem sido estudado por perspectivas diferentes. Por exemplo, na educação do cidadão, na educação popular, na educação liberal, também para o cuidado das crianças, o institucional, e também para o trabalho social dentro da escola. E também é usada para aliviar ou até mesmo prevenir o isolamento, a exclusão de crianças. e adolescentes. Por exemplo, em proporcionar as crianças e jovens adultos com carreiras profissionais. tanto na educação compulsória quanto na educação compulsória quanto na não compulsória. E na educação vocacional. Então, em esse sentido, a pedagogia social tem sido considerada como um framework para atingir os problemas sociais e individuais causados pelo colapso da socialização na sociedade moderna. Então, ela pode ser usada para esses problemas tanto individuais quanto da própria sociedade dentro do colapso da modernização da sociedade atualmente. Então, é considerada a pedagogia social na Finlândia que ela cobre toda a vida do ser humano. Então, também ela é relacionada com a população adulta, não apenas com as crianças e adolescentes. Então, eu vou partir para as conclusões. Então, eu decidi, optei por não fazer uma apresentação de um estêncil. Então, eu decidi, optei por não fazer uma apresentação de um estêncil. Então, o PowerPoint, apenas aquela outra figura e agora a parte de conclusões. Então, a informação de PowerPoint foi apenas em inglês. Então, eu vou... Eu perguntei, então, a ele se ele gostaria que eu lesse e traduzisse em português. E ele disse que ele vai falar mais algumas coisas além do que está escrito ali. Eu preciso terminar às 11 horas em ponto porque eu tenho que ir para o aeroporto. Então, depois, então, da conclusão, nós vamos ter tempo para perguntas, para comentários. Então, concluindo, existem bons motivos para a pedagogia social ser considerada um sistema de intelecto. Com relação às suas disciplinas, aos estudos e também às suas aplicações. Com respeito à expertise profissional. Eu creio que todas as perguntas significativas, elas parecem passar por desafios. O entendimento da natureza da missão da pedagogia social. E também os instrumentos intelectuais necessários para preencher esta missão. Como um sistema intelectual. Como um sistema intelectual. Traz um questionamento sobre a pedagogia social sendo usada dentro dos conceitos holísticos. E precisa de um discurso sofisticado, um discurso intelectual sofisticado. E também ajuda a questionamentos sistemáticos individuais com relação às pessoas umas às outras. E também com uma visão geral de compreensão. E também com uma visão geral de compreensão. Eu creio que esse tipo de discurso preenche a função da missão. Então, traz à própria missão ideias compreensivas. E se a gente olhar a história da pedagogia social é a história das ideias. Então, a função do sistema intelectual da pedagogia social. leva em consideração essas ideias principais. Com respeito à missão e à expertise que são necessárias a ela. Por exemplo, quando falamos de se a pedagogia social ela deve ser considerada apenas para satisfazer uma profissão específica. ou pode ser usada para muitas profissões. E as pesquisas não conseguem responder esse tipo de pergunta. Mas, sim, as pesquisas podem medir, escalonar os prós e contras. E também o futuro da pedagogia social depende da natureza onde ela está sendo usada e aplicada. Por exemplo, no que tange a uma profissão ou muitas profissões para que esta questão possa ser respondida com competência. precisamos prestar atenção a todos os aspectos ligados à pedagogia social como sistema intelectual. como uma disciplina científica, como um campo de prática profissional e também nos seus estudos. todos esses elementos são necessários. Então, a pedagogia social como um sistema intelectual, não é sem significado sem significado. Ela não deixa de ter significado. como a pedagogia social e o seu expertise necessário são entendidos. como um sistema intelectual, como um sistema intelectual, ela quer criar um debate consciente e crítico entre diferentes tradições intelectuais e escolas de pensamento diferentes. cada tradição individual tem consequências para o desenvolvimento da pedagogia social como um sistema intelectual. E o indivíduo também, ele vai ter uma participação no sistema, no resultado do sistema da pedagogia social como um todo. A análise histórica conceitual, ela mostra que o entendimento teórico da pedagogia social, ela tem importância para as aplicações profissionais. e vendo ela como uma disciplina específica para uma profissão, ela traz consequências diferentes. E uma dimensão concreta é a variedade de entender a relação entre a pedagogia social e um campo profissional, como o trabalho social, o trabalho de jovem, a educação de saúde ou a educação de saúde. E existem aqui os sistemas educacionais de saúde diferentes onde a pedagogia social pode se encaixar e ser analisada. E claro que precisa ser considerado todos os títulos profissionais, todo o sistema social, todo o sistema educacional, precisa ser levado em consideração para o atendimento dessa pedagogia social. E também podem ser considerados em outras conclusões em termos profissionais, outros títulos de profissão. E independente desses títulos, dessas definições, a gente pode ver o que a pedagogia social é. E como também ela se relaciona a campos profissionais diferentes. E comparando essas diferenças, a gente pode achar chaves filosóficas diferentes. E nas formas diferentes tanto de agir quanto pensar da pedagogia social. No entanto, é difícil explicar as diferenças entre os países, as políticas, as regras diferentes. Cada tradição tem uma própria história em si. Depende de fatores políticos, sociais, culturais e econômicos de cada lugar. E eu gostaria de dizer que cada interpretação, cada interpretação, cada tradição nacional, é autorizada pela sua própria existência e pela sua própria história. E isso é um papel que deve ser feito pelos estudos, pelas pesquisas, políticas e práticas. E também isso é relacionado com o debate sobre a missão da pedagogia social. Entendendo no que precisa ser feito em termos de projetos sociais e expertise para que a pedagogia social possa ser utilizada. Existem razões para colocar a pergunta sobre uma profissão ou muitas profissões em forma de como a pedagogia social contribui a atividades profissionais. Existem esses questionamentos sobre uma profissão ou muitas profissões e como a pedagogia social pode ajudá-los. E o que essa expertise provém traz para as atividades profissionais, elas sendo vistas como instrumentos para essa missão. E no meu entendimento pessoal, isso deve ser colocado não em termos apenas de uma profissão. Mas muitas profissões, elas podem interferir nessas organizações sociais. E mais um ponto para concluir. Além disso, é possível colocar a pedagogia social tanto como uma profissão em si, como uma disciplina que pode auxiliar a muitas profissões. Psicologia, por exemplo, é um exemplo desse tipo de disciplina. Por exemplo, a psicologia pode ser considerada uma disciplina dentro. Existe a profissão psicológica. E existe a disciplina psicológica que pode ser estudada por muitas profissões diferentes. E também existe a disciplina da psicologia que pode ser estudada por muitos profissionais. E campos de profissão diferentes podem se beneficiar deste entendimento psicológico do ser humano. Então, se a psicologia, a pedagogia social, ela é parecida com isso ou ela é diferente, vai depender de como nós a definimos. Obrigada pela sua atenção. Então, agora temos um tempo para perguntas e comentários. Obrigada. 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 Obrigada pela sua apresentação. Obrigada por sua apresentação. Obrigada. Eu sou o João Francisco da Unissal americana. Eu sou o João Francisco da Unissal americana. Nós vimos muitos estudos e reportes que mostram o emprego como um risco global e um problema estrutural. Na verdade, é a base para um campo relevante de práticas ligado à pedagogia social como parte de um sistema intelectual, incluindo aqui no Brasil, quando especialmente falamos sobre comunidades pobres. Alguns desses reportes também dizem que o desempenho causado pelo desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, por exemplo, vai ser uma preocupação central e também um problema em economias como na Alemanha e na Japão. Há duas perguntas sobre essas questões. A primeira é que você acha que os países desenvolvidos como o Brasil podem ser afetados por um novo tipo de migração, afetando o mercado de trabalho doméstico e implicando índices de desempenho mais profundos, causados por um nível intermedio de trabalhadores por um bom preparado para os trabalhadores. Isso significa que os trabalhadores de economia central estão vendo os países desenvolvidos como alternativas de trabalho. E a segunda é que, se assim, quais impactos você vê quando pensamos sobre a pedagogia social como um sistema intelectual intelectual para ser aplicado para nos ajudar a enfrentar esse problema potencial? Pode ser traduzido em português? Muito obrigado, por favor. Obrigada, ele vai traduzir em português. Nós estamos vendo muitos estudos e relatórios que mostram o desemprego como um risco global e um problema estrutural. Atualmente, é uma base importante de estudos para as práticas ligadas à pedagogia social como parte do sistema intelectual. Inclusive aqui no Brasil, onde nós especialmente trabalhamos com comunidades carentes. Alguns desses relatórios também têm dito e têm feito previsões que haverá um desemprego tecnológico bastante grande em economias centrais, Alemanha e Japão, por exemplo, causados por inteligência artificial. Eu fiz duas perguntas, a primeira delas. Se o professor acredita que as economias como a nossa aqui no Brasil serão afetadas por um novo tipo de migração, especialmente o nosso mercado de trabalho, implicando um aprofundamento nos índices de desemprego, causados dessa vez pela troca de profissionais que hoje estão empregados em níveis intermediários que seriam substituídos por seus pares japoneses e alemães, por exemplo, muito melhor preparados. E a segunda questão, se ele acredita que isso pode acontecer, como a pedagogia social como um sistema intelectual pode ser aplicada para nos ajudar a enfrentar esse problema? Sim, obrigado pela sua pergunta. Obrigada pela sua pergunta. Sobre a missão da pedagogia social, a modernização e o desemprego como parte dessa sociedade científica deve ser considerada como um desafio que a pedagogia social como um sistema intelectual poderia ter a capacidade de enfrentar e encarar. Então, é uma pergunta muito complicada porque pela complexidade da sociedade moderna como uma sociedade de muita informação, de uma vida longa, onde os mercados de trabalho requerem uma educação e também rendas para uma vida toda, também um nível elevado de qualificação profissional. e sabemos que todos os membros da sociedade, as crianças e os jovens adultos não conseguem preencher todos os requerimentos dessa sociedade de alta tecnologia. A sociedade tem boas oportunidades para pessoas inteligentes que têm essa capacidade para uma educação adequada. mas aqueles que não preenchem esses requisitos, que saíram do sistema educacional, se tornam um desempregado impotencial. Isso também é uma pergunta social e educacional para a pedagogia social. O que fazer com essas pessoas? Como ajudá-los a viver nessa sociedade moderna? Então, é uma parte da missão da pedagogia social. E como um sistema intelectual, ela tem o debate quando questões complexas assim são necessárias. Mas não existem respostas simples para essas perguntas. Então, mais perguntas. Nós temos uma aqui. Tem outra aqui, professor. A pergunta é... Como foi a sua primeira experiência em ter contato com essa disciplina de pedagogia social? Como foi o seu encontro com a pedagogia social? Pergunta para o professor. Ok. Quando eu disse no início que eu me apresentei... Eu entrei em contato com a pedagogia social apenas após a minha graduação. que eu fiquei familiarizado com a pedagogia social. Porque nós não temos na Finlândia toda uma teoria construída em volta deste termo. Eu tive dificuldade de poder entender o que era o termo, sobre o que era este termo. E é talvez por causa de nós usarmos a palavra social de formas diferentes. E podem ter definições diferentes de social. O que faz a pedagogia social? Então, a gente pode entender o social como relação com a sociedade. Há estruturas sociais, processos sociais em macro nível. Em um nível mais macro, processos éticos e sociais existentes. Mas a gente também pode falar no termo social em um nível mais micro. Então, comunidades, comunicação, interação entre as pessoas. A gente pode falar sobre o desenvolvimento social da criança. A gente pode falar sobre o desenvolvimento social da criança. O que representa isso? Quando a criança aprende a se comunicar com outras pessoas. E também a gente pode falar social no ponto de vista de solidariedade. Dando ênfase à dinâmica ética da palavra. Então, sociedade, comunidade, solidariedade. E, primeiro, eu não sabia como a pedagogia social tinha sido apresentada, ou o que ela representava para tradições diferentes. Mas, aos poucos, eu aprendi mais. Eu comecei a ler mais, a estudar mais, a pesquisar mais. E me familiarizei com os conceitos diferentes, dependendo das tradições que vêm à pedagogia social. Mas, bem no início, eu estava confuso. Porque, quando a gente ouve inicialmente esse conceito, esse termo, pedagogia social, não é imediato o entendimento sobre isso. Se a gente comparar com, por exemplo, a pedagogia musical, é muito fácil de saber o que é imediatamente, na primeira instância. Mas, pedagogia social não é tão fácil de entender. Então, essa foi a minha explicação. Eu acabei falando um pouco mais além do que como eu experienciei. Bom dia. Eu queria fazer a minha pergunta inteira. Aí, se você puder anotar e falar depois para ele, toda pergunta eu acho que é melhor. Ela vai falar a toda pergunta sem interrupção. E, depois, eu vou escrever para que eu possa traduzir para você depois. Ok. Obrigada. Meu nome é Cristiane. Eu sou estudante da área de pedagogia social. Mas, antes de ser estudante, eu sou trabalhadora, né? Sou educadora social. E eu fico bastante, assim, impressionada quando eu ouço, assim, outras pessoas falando a respeito de pedagogia social como uma coisa muito afastada ou tão ampla além da educação social e que possa servir, assim, para outras profissões no sentido de que alguém vai teorizar, outras pessoas vão ler e vai ser usado dentro de outras profissões. No meu trabalho como educadora social, eu não consigo desvincular essas ações do que Paulo Freire fala a respeito de educação. Ele fala da educação para a vida, para a liberdade, com base no diálogo e com contribuições diretas das pessoas que moram, assim, nas suas comunidades, que moram ou trabalham, enfim, onde tiver a atuação do educador social. Quando ele fala de, quando você traz a respeito de estudar e teorizar a pedagogia social como um campo de um sistema intelectual, eu penso que outras pessoas vão ler ou até mesmo, né, quando ele fala de social no sentido amplo, que isso pode ser usado como uma política pensada e pensada para desenvolver melhor relações sociais nesse sentido. Mas, observando, assim, agora, de imediato, né, que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu penso que isso pode ir contra a educação para a liberdade. E que foi falado também na primeira conferência a respeito dos sistemas prisionais, que a educação, ela é um direito não para formar ou deformar, mas é um direito que as pessoas têm que usar para a sua própria vida e para o benefício da sua própria comunidade. E, assim, esse campo social, ele não poderia ser um campo social determinado por uma política, mas um campo social que as pessoas têm que usar a partir da sua emancipação social, da sua educação social dessa forma. Daí eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Ok, então, Cristina, ela é estudante de São Paulo, ela é também uma educadora social, e ela foi muito impressionada quando o professor disse sobre o uso da pedagogia social, porque, como Paulo Freire disse, a educação é para a vida, para a liberdade, para promover o diálogo dentro das comunidades. Então, quando você disse sobre estudar, intelectualizar no sistema intelectual da pedagogia social, ok, pode ser usado para o bem em alguns programas, mas não é uma forma de ir contra a educação para a liberdade? Então, eu acho que eu não entendi a pergunta claramente. Se você puder resumir a pergunta. Sim, não foi realmente o que eles disseram, uma pergunta real, foi apenas um comentário. Um comentário, sim. Eu concordo, eu concordo, um comentário muito bom, eu devo dizer. Eu concordo, e eu acho que é um comentário muito importante, eu diria. Eu concordo. E eu acredito que a educação, ela deve ser considerada também sobre o âmbito da política, na luz da política. E a política deve ser considerada no ponto de vista da educação. Educação como um direito do ser humano. Em termos de liberdade e emancipação. Em termos de liberdade e emancipação. Eu concordo plenamente, isso é um ponto muito importante da missão da pedagogia social e comum. E deve ser debatida dentro desse sistema intelectual chamado de pedagogia social. E pensar também em aplicações dela em termos, por exemplo, do desemprego. Que não é, na sociedade de hoje, apenas uma questão educacional, mas também uma questão política. Então, eu acho que, apenas uma pergunta curta, então eu devo ir, porque... Muito rápido, uma pergunta muito rapidinha. Gostei muito do análisis. Eu gostei muito do análisis. A questão é com relação à parte superior do triângulo. Instrumento intelectual, construção científica. Se existe um aporte original da pedagogia social. Se a pedagogia social tem uma contribuição original. Ou você pode cair que a filosofia de educação e a sociologia de educação as estabelecido, intelectual disciplinas, científicas, que estudam a relação entre humanos e a sociedade, pode ser considerado redundante. Ou seja, a pedagogia pode ser considerado redundante, dado que a filosofia da educação e a sociologia da educação são estabelecidas disciplinas que responder essas questões. Qual é a contribuição original da pedagogia social? A filosofia da educação e a sociologia da educação? Como um sistema intelectual, é sobre o debate intelectual sobre diferentes entendimentos. e entre escolas de pensamento diferentes. Não é apenas uma resposta, mas consiste no debate entre respostas diferentes. Então, seria uma forma breve de responder a sua pergunta. Eu diria apenas como esse tipo de sistema intelectual, a pedagogia social pode contribuir com os desafios da sociedade moderna. Isso, respondendo de uma forma breve. Muito obrigada. Eu queria fazer um último comentário com o Juha. Antes de fazer algumas recomendações a vocês aqui, antes de a gente se dispersar. Antes de eu dar algumas recomendações, e vocês também podem ir. Bom, primeiro dizer que nós vamos continuar esta discussão na parte da tarde com o Daniel Shugurensky, o último que falou ali. Daniel Shugurensky. Mas eu diria ao Juha que nós... Ao longo desses cinco congressos de pedagogia social que nós construímos as bases teóricas da pedagogia social no Brasil. A partir de dois diagnósticos muito claros. Um, que a Constituição de 1988 possibilitou a emergência de novos sujeitos de direitos para quem o sistema regular de ensino não era suficiente. Então, em 1988, nós poderíamos ter direitos para as pessoas que, originalmente, não tinham esses direitos. Então, mais pessoas poderiam ter direitos deste ano. Segundo que as práticas de educação popular, social e comunitária que o Brasil experimenta há séculos sempre foram marginalizadas em relação ao sistema escolar. E a prática, como a prática social e educacional que o Brasil experimenta durante a história, tem sempre sido, como, excluído de pessoas, algum tipo de pessoas. Estas práticas de educação popular, social e comunitária que foram denominadas de educação não formal. Então, ao longo desses cinco congressos, nós precisamos primeiro repensar o universo dessas práticas de educação popular, social e comunitária e sugerir uma nova forma de entendê-las e de agrupá-las. Então, nós concluímos que, no Brasil, nós não fazemos educação não formal, não somos educadores não formais, não temos alunos não formais. A nossa origem é a educação popular, a educação social e a educação comunitária. E essas três áreas podem, com muita vantagem, se utilizar de um único referencial teórico, que é a pedagogia social. E esses diferentes áreas, eles podem usar a pedagogia social para melhorar eles. E identificamos mais que os problemas que o Brasil tem que enfrentar não são diferentes dos países que passaram pelo mesmo processo histórico, principalmente o processo da colonização. Então, isso nos permite ter a pedagogia social como uma teoria geral para a educação popular, social e comunitária. E nisso nós diferimos de alguns pontos das tradições europeias de pedagogia social. Principalmente porque nós reivindicamos uma base freiriana para a pedagogia social no Brasil. Basicamente porque nós temos uma base freiriana para a pedagogia social no Brasil. Ok, isso é baseado no conhecimento Paulo Freire que aplicamos aqui no Brasil. Isso nos permite pontuar pelo menos algumas diferenças significativas. Pedagogia social para nós não é exclusiva para trabalhar com os universos da marginalidade social. So, we see the social pedagogy not only to work with the people who are seen as excluded from the society. Pedagogia social é uma prática que deve conduzir o sujeito a um processo de autonomia, de emancipação e de libertação. Então, a pedagogia social pode empoderar a pessoa a ter essa liberdade, de emancipação. E enquanto é um projeto de sociedade, a pedagogia social no Brasil deve libertar tanto o oprimido quanto o opressor. Por isso, ela não tem recorte de classe. Pedagogia social tem que perpassar todas as classes sociais no Brasil. Então, a pedagogia social precisa ir e cumprir todas as diferentes classes no Brasil. Não só as pessoas que sofrem essa opressão, mas também as outras, para todo mundo no Brasil. Esta é a grande contribuição do pensamento freiriano. A libertação do oprimido implica também na libertação do seu opressor. A libertação do oprimido implica também na libertação do seu opressor. E nós achamos que a pedagogia social é capaz de fazer isso. E nós achamos que a pedagogia social pode fazer isso. Muito obrigada por essas palavras. É bom terminar com essas palavras. E eu gostaria de dizer que quando nós pensamos na pedagogia social como um sistema intelectual, isso nos chama para definir nossas pré-hipóteses que nós tínhamos e também estarmos conscientes delas. E trazer motivos para o nosso próprio entendimento da missão da pedagogia social. Nós precisamos de argumentação intelectual. E é essa a ideia da pedagogia social como sistema intelectual. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigada. João Clemente Lidberg, pode subir aqui, por favor? Evelsi também, que é a comissão organizadora do Congresso Internacional de Pedagogia Social. Sueli está aqui? Sueli, você está aqui? Cadê? Sueli, se você se sentir mais à vontade, a gente te homenageia daí mesmo. Não se preocupe. Está ótimo. Bom gente, eu quero reunir a comissão organizadora desse quinto simples, porque nós vamos em seguida assistir uma apresentação cultural lá fora. de um teatro, que eu acho que é um teatro que vai ser o último momento coletivo que nós vamos estar juntos, porque daqui a pouco tem uma apresentação cultural lá fora, de um teatro que eu acho que vocês não podem deixar de conhecer. Depois nós vamos almoçar e às 14 horas nós retomamos para as mesas temáticas e as comunicações orais. Para nós privilegiarmos a conversa com o Daniel Sugurensky, nós vamos sugerir, prorrogar o horário das comunicações orais. Em vez de quatorze horas, nós começamos às quatro e meia e vamos até às dezoito. Então, quem estaria nas mesas das comunicações orais, nós pediríamos que venham para a nossa conversa com o Daniel Sugurensky, que é a continuidade dessa conversa aqui. Para lembrar, o Daniel Sugurensky iria fazer a conferência de abertura do CIPES. Nós o tivemos que substituí-lo pelo Mark Demeyer, que está ali, que fez a conferência dele em francês porque o avião do Daniel se atrasou. Então, nós vamos generosamente conceder um espaço de fala para ele. Perfeito? Bom, acho que vale a pena. Falta o Lindbergh aqui. Ah, verdade. Ele foi conduzir o professor Jura até o transporte ali. Mas é inevitável a gente rememorar os agradecimentos às instituições parceiras. Aqui estão o Unisal por parte da Sueli, eu por parte da USP, a Evelsi por parte da Universidade Federal do Paraná, o João Clemente por parte do Unisal, a Nádia está aqui? Não, a Nádia por parte da PUC São Paulo. Do Mackenzie. Do Mackenzie, desculpe. Estou trocando as bolas hoje. Além de 20 outros grupos de pesquisas que eu me referi na cerimônia de abertura, que são os nossos parceiros que também colaboram na organização deste evento. Nosso agradecimento aos palestrantes, aos conferencistas, aqueles que se dispuseram a analisar os resumos, analisar os artigos, dar pareceres. Ao final, nós selecionamos 46 pesquisas de mestrado e de doutorado para as comunicações orais aqui, que se somam às outras 350 que nós publicamos ao longo dos 5 CIPs. Nós vamos dar o encaminhamento de publicar os anais no site do Congresso e também de encaminhar para a publicação na forma impressa. Agradecer. Eu vou deixar para o João falar a respeito do papel dos monitores, dos nossos colaboradores e do apoio da Universidade Maquês a este evento. João. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, a todas. Também agradecer à Universidade Presbiteriana Maquês, o reitor, a pró-reitores, o diretor do SEFT, o coordenador do curso de pós-graduação, meus colegas na pós-graduação. E agradecer aos funcionários que deram toda uma força aí, toda hora que nós precisamos, tivemos o apoio. Agradecer à TV Maquês que filmou e está transmitindo ao vivo e também filmou algumas mesas e algumas oficinas. agradecer a todo mundo. Mas tem um grupo que a gente merece um agradecimento especial e vocês vão encontrando aí, dando um abraço em todas elas, que são as nossas monitoras. tem as monitoras que são do curso de pedagogia da Universidade Presbiteriana Maquês, da Universidade do Rio, da Federal do Rio, da USP, da Unissal, enfim, de vários grupos, várias universidades. Estão aí as meninas aí e os meninos, que tem dois meninos, que estão aí como monitor, a nossa gratidão. Eu pediria, não sei se elas estão por aí, mas que a gente desse uma salva de palma para todas elas, porque sem elas... Então, o nosso muito obrigado. Qualquer dificuldade que tiver por aí, nós estamos por aqui até hoje às 19h. E a noite tem aí, quem quiser assistir também, tem a Semana da Pedagogia, que o professor Irineu, que vai fazer a fala. Vai também agradecer a equipe nossa aqui, né? Bom, o congresso está encerrando hoje, mas as discussões eu acho que elas continuam. e hoje a gente ficou bem inquieto aqui, porque retomam as questões desde... faladas desde o primeiro congresso de pedagogia social, né? Questões sobre educação formal, educação não formal, que é um discurso que a gente já quase que venceu. O espaço do pedagogo social, do educador social, esse espaço como teoria, como discussões, e eu acho que está na hora de continuar esse embate e ampliar as discussões de estudo nos espaços de trabalho de vocês, nos núcleos de estudo. E é por aí que nós vamos construindo a nossa pedagogia social. Muito obrigada. Pessoal, também queria dar um agradecimento especial, que eu não falei, ele nem está aqui ouvindo, mas eu quero deixar o registro para o professor Lindbergh. Ele foi um apoio para nós, assim, vital. Todos os bolos atrás ele está corrigindo. A outra pessoa que está ali quietinha no canto é a Rosana, que é professora da pós-graduação. Ela está ali, foi um apoio, ficou por trás. E ali também está a secretária do programa, que chegou aí, mas que ela está por trás, que é a Mariana. Eu esqueci de agradecer essas três pessoas. Bom, são tantas pessoas a agradecer que a gente vai por partes, mas a secretária do Congresso de Pedagogia Social está ali, a Rosely Trevisan. O Márcio, que viabilizou os trabalhos de tradução, trazendo o tradutor do francês, os tradutores de inglês. Ressaltar para vocês que o Robert Mandraza, que estava aqui na mesa junto com a Márcia, ele faz parte de um grupo de refugiados que resolveram abrir uma escola de tradução, porque eles falam em idiomas estrangeiros e é assim que eles buscam se organizar e nós convencionamos abrir um espaço para eles aqui. A tradutora de Libras, que esteve nas três manhã aqui, a participação dela foi sobretudo para efeito de registro, porque as conferências estão sendo gravadas, transmitidas ao vivo pela TV Mackenzie e estão no YouTube. Depois, eventualmente, quem quiser assistir, tem a tradução lá em Libras, se fizer necessária. Sueli, sua vez. Bom, pessoal, agradecer é uma situação difícil, porque nunca a gente... É o suficiente da gratidão que a gente tem por todos que estão nesse trabalho bonito da pedagogia social. Mas queria agradecer muito aos nossos colegas, né? Eu tenho o privilégio de estar junto deles e de todo um trabalho, um sonho que a gente tem. Esse sonho vem comigo há uns 20 anos, né? Quando eu estava no meu mestrado, pensando muito nessa educação social. Mas eu queria passar para vocês que não percam a esperança ou enfrentem as dificuldades, os desafios, porque ele acontece. Então, um evento desse, onde eu estou tendo o prazer de estar aqui e compartilhar com vocês, é um sonho que eu tinha há 20 anos atrás, né? Ele vai se concretizando de diversas maneiras, mas ele se concretiza. Porque, acima de tudo, nós queremos o bem, né? Então, a gente sabe que ele vence mesmo. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui também, tá? Se sintam abraçados por mim, que eu realmente gostaria de parabenizá-los pela opção que fizeram. Eu queria agradecer ao Mackenzie também pelo acolhimento. Acho que foi, assim, surpreendente, né? Tão bem recebidos que nós fomos. E gostaria de estar junto com vocês logo mais, ou no decorrer desse tempo, né? O congresso, ele acontece de dois a três anos, mas a gente está junto. É só entrar em contato e nós vamos estar juntos nessa, na construção desse sonho maior, né? Tá bem? Muito obrigada. Por último, uma referência. Você não queria, Rogério, mas eu vou falar, tá? Levanta aí pro pessoal te ver. Vai, Rogério? Esse é o cara responsável, culpado de tudo, viu? Ele que nos apresentou a pedagogia social. Ele fazia doutorado na USP com estágio na Alemanha, e diante das provocações que ele fez, nós aceitamos o desafio. Este grupo, nós fomos à Alemanha, né? Você foi também. É, a Suelina foi. Mas nós aqui fomos à Alemanha, começamos os diálogos inicialmente com os alemães, depois com os espanhóis, com os portugueses, e assim fomos alargando o círculo da pedagogia social. Eu ia lembrar de uma última coisa. Ah, sim. A título de prestação de contas, nós vamos precisar que, ao final, vocês respondam uma avaliação no site, que é respondendo esta avaliação que é liberado os certificados pra vocês. E nós, e nós... É, claro que se a avaliação for ruim, libera o certificado, né? Mas a avaliação faz parte do processo de prestação de contas pra nós. Nós recebemos recursos da CAPES, do Mackenzie, recursos mesmo, dinheiro do Mackenzie e da FAPESP. Se bem que a FAPESP liberou o dinheiro 24 horas antes de começar o Congresso. E teve a receita das inscrições que muitos de vocês aceitaram pagar também. Então, faz parte, a avaliação faz parte do processo de prestação de contas, tá? Por isso é importante fazer. Bom, no mais, eu convido vocês a verem lá fora o grupo de teatro Asas Abertas, Asas do Tietê, que é um grupo que trabalha poesia, na verdade, nas prisões e nas unidades de internação da Fundação Casa. E nos encontramos a partir das 14 horas. Muito obrigado a todos.